O que é da rua? Você não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha. Quem quer vergonha? Eu não entendi. Quem não tem nada de vergonha? Quem é que quer?" Pega isso. Pega isso. O que é da rua? O que é da rua? Obrigado! Você não consegue falar o mesmo? Você vai fazer um post-luxo para ficar no vestido? Não, não vai! Não vai ficar no vestido, não vai ficar no vestido. Você vai comprar tudo que você quiser! Você vai? Eu vou comprar-la no fundo, manvida! Assim que eu fico! Ei! Eu sou o grande homem! Você vai falar isso! Isso! Você não vai? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. É isso aí. Você é só ir. Não. Você quer ser honesto. Eu não quero ser honesto. Eu quero ser honesto com você só por isso. Isso não é uma coisa. É tudo bem. A educação é melhor do que você. Sim, é tudo bem. É por isso que você está aqui. Você quer me ver? 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 Vou ver o kand lane. Assim você é bem. eu vou ardor. Tual frente. Uma cara temple. Ana, ela é tudo bem. Yaues她 está convencendo aqui e education né? A mãe já foi manpida. Eu não estou indo a fazer qualquer cor avecrimento, mas isso é. A whole week. É isso aqui! Não, que malha eu sou com ele, mas que? Que? Tchau, tchau, tchau. É isso aí, cara. É isso aí, cara. E como ele era, cara? É isso aí. Obrigado.